Não, como é que era lá no interior, o negócio do Ananás? Ananás? Naquela época, naquela época em inglês. O inglês era um negócio diferente. E lá em Parladinho, em São Miguel do Fidado, ninguém sabe o que era inglês. É louco, é? Aí a gente ouvia a música aí, e a moda era inglês. As meninas não queriam a gente, se a gente não cantasse em inglês. Entendeu? Chegava as meninas que tem vocês assim, pá. Aí assim, aí logo a gente desangava, a gente não sabia o que era. Aí eu tinha que aprender inglês. Aí eu aprendi a escrever assim, ó. Aí tinha umas músicas que eram sucessos. Uma delas era essa. U, A, N, A, N, A, N, A, I. Rescou. R, E, S, C, O, U, Rescou. Aí tinha você com flexo de novo, Rescou. E aí quando a gente chegava pra festa, fazia mal sucesso. Não, não, não. Fala assim. Eu ponho ali, tá? Aí, aí, ali. Olha, velho. Aí, aí. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.